Eu e tu, que amamos muito nossa cidade Tu e eu, um grande amor assim de verdade O futuro é a gente que faz no dia a dia Fortunati, experiência que nos dá garantia Fazer mais, fazer melhor Fazer por todos, com todos nós Um e dois, pra confirmar Porto alegrou e vai Porto alegrar Vou de doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar Com Melo e Fortunati, todos nós vamos lá Vou de doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar Sou doze, Fortunati, todos nós vamos lá Pode escrever, compartilhar, pode dizer e comentar Pode seguir e twittar Porto alegrar melhorou e vai melhorar Vou de doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar Com Melo e Fortunati, todos nós vamos lá Vou de doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar Sou doze, Fortunati, todos nós vamos lá Vem, 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 Obrigado.